Música Ok, hoje estamos aqui em um parque ecológico com o Rio Grande em Florianópolis, Santa Catarina Eu estou esperando o pessoal, é muito bom E eu estou esperando o Matt e Hayden E aí, nós estamos no meio do porto Atlântico Hores, podem ver o porto do outro lado? Eles dizem que aqui há um... 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 Não, não é? Vamos ver mais do Paulo Música Música Bibi, exatamente aqui você está ouvindo? Há um... Música 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 E também, no Brasil, nós vivemos em forças, nós vivemos com os indianos, e não há civilização. Não vou por um safety wire. Oh, sim. Um safety wire. Isso é para os adultos, não para os filhos. Gay. 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 É muito legal, não é? Sim. Olha, as pessoas estão fazendo o bairro. PDA. 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 E aí, para o lado, nós temos Snuggles and Buffles. Snuggles and Buffles. Oh, isso é lindo. Snuggles and Buffles. Olá! Essa é a coisa, olha. Sim. Eu estou aqui. E aí, ele vem. Ele está comendo. Bom apetite. Isso é onde os aligatores estão. E nós devemos ter um rabbit para alimentar os aligatores. Nós devemos ter um aligatores para alimentar os aligatores. Olá, Ali! Não há aligatores aqui. Eu acho que eles são aligatores. Eu não sei como é o aligatores. O que? Olha lá. Você vê? Não. O que? O que? O que? A ver. O que? Sim, sim, sim? Sim, sim, sim. Isso é muito legal. Ah, não tem nada de pênaltas. Ah, não tem nada de pênaltas. Não tem nada de pênaltas. Mas alguém tem comida. Ele está na mesma posição. Ele está na mesma posição. Ele está na mesma posição ontem. Ele está na mesma posição ontem. Ele está na mesma posição ontem. Eu acho que ele está medo dos aligators. Onde está o aligator? Não, eu não vou olhar para eles. Vamos procurar os aligators. Ok. Ok, vamos ensinar eles. Ok. Ok. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. É uma longa hora, não é? Sim. Sim. É. Eu acho que... É um aligators. 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 todes mochi. É um aligators. É um aligators. Um aligators! e parece que se escapou. Então, em todo esse rosto, alguém está ficando morto. Espero que não seja nós.